Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho trazer uma proposta diferente para vos mostrar os recebidos de produtos de cabelo e ao mesmo tempo conseguir testá-los todos num só vídeo. Portanto, a proposta é mostrar-vos o que eu recebi e usar os produtos e dar-vos o feedback. O que é que vocês acham? Os produtos foram todos oferecidos da mesma empresa. É uma empresa que está em lançamento, um site de produtos de cabelo, que é cabeloycorpo.pt Vou deixar aqui o link aqui embaixo se vocês quiserem ir lá e vou deixar também aqui na descrição caso vocês queiram lá dar uma olhadinha. Tem muitos produtos brasileiros que são super em conta. Além disso, também tem produtos da L'Oreal, da Vela, da Carastasia, com preços muito em conta. E eles são super rápidos, encomendo um num dia e no outro chega à casa. Portanto, é muito rápido, em menos de 24 horas vocês conseguem os produtos, que é sempre bom porque nós esperarmos por produtos, calhar não é assim tão interessante. Eu no meu caso, pelo menos, eu gosto de comprar e depois ter logo, não é? Vem super bem embalado e vem sempre com miminho, portanto vou-vos mostrar o que é que eu recebi em tal. Primeiro recebi estas três amostras. São dois xampons e uma máscara. Dois xampons são Nouvex e depois também tenho aqui uma máscara da Embeleze com óleo de ricino, óleo de argã e óleo de linhaça. Portanto, ela vai nos proporcionar uma hidratação, redução de frizz e pontas duplas. Ela vai ser tipo aquelas máscaras de nutrição porque tem à base de óleo. Depois, os dois xampons. Um é para cabelos encarculados ou ondulados. Normalmente este tipo de xampons são muito mais hidratantes porque são feitos para cabelos crespes e ondulados. Tem tendência a serem xampons mais hidratantes porque os cabelos são muito mais secos do que os lisos. E também temos o xampon de aloe vera da Nouvex. E vai ser um xampon também para hidratação. No bem, vou decidir qual é o xampon que eu vou usar porque eu ainda não decidi. Depois, eu estava doida para experimentar esta máscara porque ouvi falar muito e sinceramente nunca me tinha dado para comprar. Mas já que tive esta oportunidade, eu recebi uma máscara que o nome é assim um bocadinho diferente. É uma máscara que então chama-se Morte Súbita. Ela é da empresa Lola. É uma marca muito conhecida brasileira. Eles têm sempre assim nomes muito diferentes dos produtos deles em que esta é Morte Súbita e o que é que vai fazer esta máscara é uma máscara super hidratante. Ela tem extrato de aloe vera, óleo de coco, ela é especial para cabelos danificados. Além disso, também é testado dermatologicamente e é vegan. O uso pode ser todas as semanas usarem isto como manutenção. E depois, uma curiosidade sobre estes produtos é que eles trazem sempre frases muito engraçadas. Este diz assim, nossa máscara Morte Súbita é assim, ou você ama ou você não conhece. Acaba com os dias de cabelos secos e detonados, sem dó nem piedade. O interessante desta máscara, além deste marketing todo que eles têm, esta máscara traz 450 gramas. Custa sensivelmente 10 euros, o que eu acho que é um preço muito bom para a quantidade de máscara que tem. Agora vamos ver se ela é realmente boa ou não. Depois também me enviaram um spray 3 em 1. Ele faz o efeito blindagem, proteção térmica e é um seleto. Ou seja, ele sela mais as cutículas. Dá para vocês usarem depois o secador e a prancha, porque tem proteção térmica. E faz blindagem que é uma camada protetora no cabelo. Mais ou menos isso. Ela tem colagênio vegetal de acácia e açúcar de cana. Ela repara e dá brilho. Dá um spray sem sal, porque os produtos todos sem sal são muito melhores para não causar ressecamento. E depois ela ajuda a reparar os fios danificados, porosos e elásticos. E até agredidos com o exterior, com o sol, com a poluição, etc. Ela vai promover suavidade, brilho e massa. Portanto, vais ficar com o cabelo mais reparado, mas também encorpado. Ela, por acaso, é uma embalagem diferente. É uma embalagem em que é besnaga e, ao mesmo tempo, ela é spray. Portanto, é muito diferente. Então, agora, sem demoras, vamos lavar o cabelo e experimentar estes recebidos que eu estou mega curiosa para experimentar. Já lavei o cabelo em tabaco com o xabón. E vamos aqui dizer o que é cor cheia. Não tenho, assim, muita boa coisa para dizer. Quer dizer, mais ou menos. Então, vamos começar pelo xampum, em que, basicamente, eu detestei-o logo, assim, que tentei-o abrir, porque não dava. Não tem abertura nenhuma e eu sou super atenciosa para ver as aberturas, até nas bolachas. E vou ver onde é que se abre, como deve ser. E digamos que aqui não tem abertura nenhuma fácil. Portanto, tive que ter ajudado a Miguel. Ainda bem que ele estava em casa. Não gostei do xampum. Primeiro, achai logo que rendeu muito pouco e trouxeia pouco produto. Só rendeu apenas por uma lavagem. E como não lavou assim tão bem, não achei que lavou assim tão bem, eu tinha necessidade de passar duas vezes, mas não tinha mais xampum. Só me rendeu uma vez e achei que não lavou assim tão bem. Portanto, vamos ver como é que vai ficar o resultado. Espero que não fique o cabelo oleoso, porque eu odeio estar com o cabelo, assim, equilado à cabeça. Duas pontos. Estou a falar de produtos de amostras. Considerando que isto é uma amostra, o produto não é fácil de abrir, portanto, é um ponto negativo. Mas a qualidade do produto também não achei que fosse assim a melhor, por ter necessidade de passar duas vezes. Apesar de ser uma textura tipo, mesmo da aloe vera, com uma textura mais gelatinosa. Como eu não passei duas vezes, não consegui perceber bem se na segunda lavagem o cabelo ia ficar bem lavado. Mas eu estou a falar só em termos de lavagem, porque pareceu-me assim até bastante hidratante, porque a aloe vera é um hidratante natural. Não rendeu duas aplicações, só rendeu uma aplicação. E é isso que ficou assim um bocadinho mais chato. Então vamos passar agora à segunda etapa, que é a máscara. Surpreendeu-me muito, principalmente pela textura e pela facilidade de passar no cabelo. Eu adoro máscaras que sejam muito concentradas, porque vão render muito e esta rendeu bastante. A facilidade de aplicação foi boa, o rendimento foi bom, mas depois outra coisa que eu não gostei assim tanto foi dos 10 minutos que tive que ficar à espera. 10 minutos para um banho é muito demorado, principalmente quem é mãe, principalmente quem tem filhos e precisa dar logo atenção. Para a próxima, este tipo de máscaras é bom, é tomar o banho e depois fazer a máscara à parte e depois ir para o banho outra vez, porque senão estás 10 minutos à seca à espera e 10 minutos não passam assim tão rápido. É só um ponto negativo na máscara, é a demora que ela tem para agir. São produtos rápidos, 3 a 5 minutos, que é o que normalmente a gente vê, assim os 10 minutos é um bocadinho já demais, mas o efeito dela foi tipo uau. Eu adorei a máscara. Além de não ter condicionador para passar a seguir, eu não tive necessidade mesmo do tal up do condicionador, senti que a máscara fez tudo completo. A textura dela faz-me lembrar, eu sei que é pois esquisito o que eu vou dizer, mas faz-me lembrar vaselina. Da Vasenol, por exemplo, se vocês estiverem em casa, vou pôr assim nos cortebelos, nos joelhos, nos lábios. A textura é igual, parece não passar vaselina no cabelo. Então, está recomendadíssima a máscara, a máscara é top. Agora, para finalizar, vou então usar a blindagem, o Serum. É para finalizar o cabelo, ele faz blindagem, proteção térmica e celeste. Portanto, vou usar para poder pentear o cabelo e depois usar o secador a seguir. Minha escova preferida, pós banho, vou começar por baixo, ele é mega fácil de escovar, uau! Cabelo mega desembaraçado, agora vou secar com o secador e já volto para vos mostrar o resultado final. Cabelo seco e finalizado, apenas com o secador e este foi o resultado. O que eu vos tenho já a dizer? Eu sinto o cabelo mega hidratado, muito, muito, muito hidratado, dá para passar assim os dedos, foi fácil de secar, eu também seco apenas com o secador apontado para baixo. Acho que o cabelo está muito, muito brilhante, mas acho que ele podia ter ligeiramente deixado o cabelo com menos frizz, já que a máscara é tão concentrada, pensei que deixasse menos frizz, apesar de não estar assim nada de especial, mas não sei se vocês vão conseguir perceber o frizz que eu estou a dizer, esta zona aqui, por exemplo. Mas pronto, não era nada do outro mundo, eu gostei muito da máscara, acho que foi o produto que eu mais gostei. Do sérum eu não vi resultados nenhum, não sei se este brilho também tem a ver com o sérum ou não por causa da blindagem, mas não vi assim grandes diferenças. O único ponto negativo, sinceramente, eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas eu acho que o meu cabelo ligeiramente que não ficou tão bem lavado porque eu lavei apenas uma vez e acho que aqui ficou restícios de oleosidade. É assim um ponto mais negativo mesmo para o shampoo, portanto, estão a ver que eu puxei agora o cabelo assim para o lado e não baixou assim tanto o frizz como eu estava à espera. Apesar do cabelo estar muito brilhante, sentir que o cabelo está hidratado, eu pensava como se fosse baixar mais o frizz, sinceramente, mas lá está. Há muita gente que faz também vídeos de cabelos. Para mostrar o resultado final passa tipo uma escova ou passa uma prancha e eu só seco com o secador para vocês conseguirem ver mesmo o resultado assim mais ao natural possível. Recomendo sim a máscara da Morte Subita. O sérum não deu para perceber muito bem se ele funciona ou não. Acredito que vou usar pelo menos umas 4 vezes para saber se ele faz realmente o efeito. Toca assim mais sedoso e este brilho também tem a ver com o sérum. Se gostarem do vídeo, cliquem num gosto. Não se esqueçam que na próxima sexta, às 18 horas, temos vídeo novo aqui no canal. Não se esqueçam de subscrever. Passarem no Instagram, andreiavelosopt, para vocês me acompanharem no dia a dia. E é isso. Um beijo e até à próxima. Tchau, tchau.